5 criptomoedas que podem valorizar até 300% nos próximos meses. Então, deixa o like e se inscreve no canal para você ficar ligado dentro dessas novidades e quais são essas criptomoedas com esse potencial de valorização. Bom, antes de mais nada, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like aqui e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Lembrando que a nossa meta para esse mês é de 20 mil inscritos, então conto com o like e com o apoio de vocês, beleza? Bom, várias metas que eu já falei aqui já se valorizaram por 10, 20, 30 vezes. Então, se você quer saber quais são essas criptomoedas e como você pode estar comprando elas, não se esquece de seguir o canal e de acompanhar todas as novidades. Bom, galera, outra coisa bem importante é o meu Instagram, que é Dalma Eds. Então, se você quer ficar por dentro das melhores novidades do mundo das criptomoedas, não se esquece de seguir o meu Instagram para acompanhar o meu dia a dia e tudo mais. Outra novidade antes da gente começar, galera, sei que é meio chato, mas é bem importante, é o meu curso completo de criptomoedas, que está com preço promocional por apenas R$197,00. Então, quem quiser fazer parte do treinamento agora, antes de se encerrar e voltar para o valor original de R$1.000,00, é só você clicar no primeiro link da descrição. Aqui tem um pouquinho do conteúdo que vai ser abordado, então se você confia em mim, R$19,00 por mês, vai ser o que você vai pagar ou se você vai ter 7 avisos, beleza? Bom, galera, então vamos para a notícia que a gente já perdeu bastante tempo aqui, mas era um recado que eu tinha que dar para vocês. Separei uma notícia da Cointelegraph, que é com 5 moedinhas aqui que uma analista indicou, e elas já valorizaram mais de 300% e que podem continuar em tendência de alta, né? Então, não é uma matéria nem Bitcoin nem Ethereum, que especialista vai indicar 5 moedas? Bom, antes de mais nada, quero falar para vocês que o vídeo de hoje eu tive que gravar na correria, então a gente vai analisar juntos, né? Essa é a notícia aqui, pois eu estava há bastante tempo sem postar vídeo, então não ocorreria, vai ser um projeto bem legal para vocês, então logo, logo vai ter mais conteúdo bem específico, beleza? Bom, pessoal, então aqui vamos para essa novidade, o Bitcoin hoje está beirando a casa dos 43 mil dólares, né, pessoal? Ethereum também, né? O mercado é relativamente apresentando uma possível mudança de tendência, e vamos para a notícia diretamente, qual é a primeira criptomoeda, então? A primeira moedinha que ele indica aqui, né, pessoal, que já passou mais de 10 mil por cento de valorização em algumas e que podem subir mais ainda, a primeira é Cryptirium, né, TRPT, tá? Bom, o que eu quero falar para vocês antes de a gente conversar sobre essa criptomoeda? Nada que eu vou falar aqui é recomendação financeira, né? Então sempre faça a própria análise antes de investir, lembrando, né, galera, esse mercado é de alto risco, então sempre vista com consciência, naquele capital que se você perder não vai te fazer falta. Bom, é um projeto dos tokens nativos, do ecossistema da CHOOSE, né, MetaFi, né, construindo os protocolos da Cryptirium e Charism DeFi, que reinventam como os protocolos funcionam com SEFi. Após a listagem da CRPT na Coinbase, Huobi e Crypto.com, o preço disparou e os lunes de negociação continuaram a aumentar. O token nativo teve um pico, né, deu uma estabilizada e mesmo assim foi crescendo de forma aí lateralizada, beleza? Bom, o primeiro token é esse aqui, você pode comprar ele, que nem disse, na própria Coinbase, na Huobi, e atualmente você encontra ele também na Gate.io, beleza? E na KuCoin. Bom, qual é a segunda criptomoeda? É, basicamente, a TorChain, né, a RUNI. Então o algoritmo de consenso da TorChain é uma prova da participação e construído no Tendermind, na Cosmos, né, com validadores de rede nossa necessários para vincular seu token nativo à RUNI. Então a integração, né, pessoal, de ativos sintéticos da TorChain foi um dos principais fatores que contribuem para o crescimento da RUNI, os sintetizadores TorChain são únicos, pois são apoiados por metade do ativo e metade do RUNI, em vez de 100% do próprio ativo. Então a gente pode ver o grande crescimento, né, e para você comprar esse token, ele já conta com 3 bi de capitalização de mercado, 45, né, no ranking das criptomoedas, e aqui, galera, a gente pode olhar onde você pode comprar nessa moedinha e você já pode comprar na Binance, beleza? Bom, terceira moeda é Scale Network, né, uma rede blockchain descentralizada dentro de um projeto de dimensificação de aplicativos Web3, né, SKL, Scale Network, um projeto bem interessante, market cap relativamente não muito alto, né, e você pode estar adquirindo esse projeto, né, pessoal, dentro da corretora da própria Binance, né, Beleza. Então, o quarto token, né, pela matéria, é o NowToken, né, que é basicamente uma criptomoeda digital do serviço de troca e processamento de criptomoedas sem custódia ChangeNow. O Now é emitido as blockchains Ethereum e Binance, permitindo que os usuários escolham o token ERC20 ou BEP20, que atende as suas necessidades. Então, os clientes da plataforma podem usar os tokens Now, né, galera, para pagar por serviços, né, em seu ecossistema, e receber cashback em tokens Now para cada transação que fizerem. Os usuários também podem apostar Now, né, que é um staking, ganhando até 25% de retorno anualmente. Então, aqui, se a gente olhar, né, galerinha, basicamente um market cap de 9 milhões, muito baixo, com uma ampla capacidade de crescimento, né, Então, olha o pico que ele já deu. E você pode estar adquirindo esses tokens, né, aqui no mercado, vamos ver em qual corretora tem, na Uniswap, né, então, rede da Ethereum, então, é bem caro para comprar esse token, pois ele só tem na rede da Ethereum, né, pessoal. Então, outra coisa que a gente vai falar é do token, né, GMT, do StepN. A analista destacou que nos últimos dias o token já subiu disparado, né, realmente explodiu, a gente pode analisar aqui, e agora, depois dessa grande explosão, ele teve uma grande correção. Tá, então, olha a galera falando, vendo essa merda, scan, a galera falando que é scan e tudo mais, né, então, uma outra galera que botou bastante risco com esse projeto. Eu acho que é um projeto bem interessante, mas acho que agora está o preço um pouco esticado, então, eu esperaria um pouco para comprar, depois de ser iniciativo, porque muita gente acabou despejando lucro, né, com essa grande alta. Uma capitalização de mercado de 1 bilhão, falando como emitir novos tokens, ou seja, como é que funciona o preço? Né, pessoal? Se você olhar aqui o preço, ó, é a capta, o preço é igual fornecimento e circulação dividido por capitalização de mercado, né? Então, se diminuir, basicamente, aumentar, aliás, o fornecimento, aumenta, né, diminui o preço, né? Então, é inversamente proporcional. Então, se aumentar a circulação, diminui o preço, então, a gente pode ter uma queda ainda maior no preço do token, né? Então, você pode estar adquirindo esse token aqui dentro do próprio Binance, né? Lembrando, né, galera, o vídeo de hoje foi esse, não se esqueça de entrar no link da descrição que garantiu o curso. Espero que tenha gostado, tamo junto, é só o começo. E lembrando, galerinha, vou dar um cuidado rápido aqui, antes da gente terminar, que eu lembrei agora mesmo, tá? Então, é que você vai poder ter umas NFT próprias do token, então, eu vou trazer mais vídeos para vocês específicos do Step N, né, ou do GMT, que eu acho muito interessante para vocês, né, pessoal? E também lembrando que sei que no Instagram, né, eu vou postar uma caixa de perguntas, você pode perguntar o que quiser tirar essas dúvidas aqui, então, não dá esse money, tá? Tá no link também para você estar participando aqui do meu Instagram, beleza? Bom, galerinha, então, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, um grande abraço e nos vemos nas próximas tais, valeu!